Salve, salve galera, se liga nesse vídeo porque hoje eu vou te explicar como você vai conseguir todos os pets que voam Isso mesmo, todos, está muito fácil, eu já consegui o primeiro pet aqui, meu primeiro pet pod, tá? Eu vou explicar muito melhor pra vocês, se liga! Salve, salve meus queridos, como estão vocês? Tudo belezinha, tudo tranquilo? Ah, espera que sim, porque cara, estamos na nova, nova, nova atualização do VKXD Que tem aqui o que? Tem pet voador, velho, vem cá, vem cá, tu lendo, aí o Tucano, ai que bonitinho, meu, que bonitinho E hoje, nesse vídeo eu vou estar te explicando como é que você faz pra ter todos os pets, está muito fácil, está muito fácil, está fácil demais, galera Então, vamos lá, que eu vou estar te explicando agora nesse vídeo, mas antes, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho Tá? Ativa o sininho, porque tem muita novidade chegando pro VKXD Tá? Tem a porta da pet shop que a gente vai falar já já sobre isso também E outras coisas, cara, que eu não tinha reparado aqui, mas tem uns periquito ali, meu Tem uns periquito ali, meu querido Vamos subir ali, vamos dar uma chuveirinha aqui, sobe ali Foi... E aí? Ah, tem um dormindo, velho Pô, o que é isso aqui voando aqui? O que é isso aqui voando aqui, meu querido? Ah, tem um periquito aqui e temos um outro aqui que está dormindo, cochilando, cochilando Bom, é um bom lugar pra dormir, hein? Opa, tem lá em cima também, cara, os pets e voadoras invadiram o VKXD, cara Na moral, estão espalhados por tudo aqui, velho O que é isso? Só um Tucano aqui E aí, Tucano? Ah, cadê o seu irmãozinho? Ah, está aqui embaixo E aquele ali já voa, hein? Aquilo ali vai voar, isso aqui eu estou com o filhotinho Bom, vamos levar esse filhote lá pra tomar uma aguinha Porque eu vou explicar pra você agora, nesse vídeo Bom, galera, pra você conseguir os pets lendários está muito fácil Por que, Guter? Porque é o seguinte O pet pod, todos os pet pods estão diferentes agora Primeiro de tudo, quando você atualizou, você percebeu O pet pod X, tá? Não existe mais É isso que você ouviu, ele não existe mais, não vai mais existir Por que? O VKXD, tá? Com os cientistas, fizeram o seguinte paradinho aqui, né, meu querido? Agora, todos os pet pods têm a chance de ter um pet lendário Isso é ótimo, ótimo Ó, aqui tem, nesse pet pod super, tem 5% de lendário Tem o pet aqui também, pet pod de 200, 2 mil, né, no caso De 2 mil, 2, 2, meu Deus do céu 2%, buguei, buguei, buguei Ué, até vou tirar uma fotinha aqui E depois temos o pet, o pet pod lá de mega Com... eu acho que é 20% 20% pra você pegar o seu pet, meu querido Então, a chance de pegar o pet lá é muito grande Essas são algumas formas de você conseguir, tá? 100... ah, 10% galera, não é 20 não 20 é o épico Outra coisa também muito legal Que agora a gente pode abrir mais de um pet pod Tá? Eu tenho um pet pod mega aqui, ó Acabei de botar ele aqui, tá? Ó, vou fazer o seguinte Eu vou abrir esse pet aqui Mas antes, eu vou mostrar um pet que você consegue ter ele muito mais rápido Como? Cara, muito fácil, muito fácil mesmo Aqui, ó, comprando o pet pod aqui na coleção Falcão Esse pet aqui, o pet Falcão Vermelho Ele está pra você comprar É isso mesmo, você tem geminha? Pode comprar o novo pet do PKXD E esse pet que é especial, que ele tem armadura Que armadura, Guter? Ah, meu querido, que armadura, meu querido Aquela armadura ali que eu já mostrei pra vocês E eu já tenho essa armadura Ó, há muito, 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 muito tempo Que eu tenho essa armadura Eu comprei... opa, não é aqui que é a mochilinha É aqui, né, meu? Aqui, quer ver? Quer ver? Essa aqui é um dos itens que estava lá na loja premium, tá, galera? Na loja premium tinha esse item já pra comprar Era um spoiler muito gigantesco Eu já falei, cara, quem me acompanha sabe que eu falei Galera, poderia ter pet que voa aqui Poderia ter pet, né, passarinhos aqui e tudo mais Eu falei e aconteceu, galera Tá aí, essa roupinha aqui é daquele pet ali Que você também consegue ter essa roupinha também Tá, eu como já tenho a roupinha Eu não consigo ver o valor que tá Mas você consegue roupinha Consegue também o vermelho flamengente aqui Essa Shotgust Show... não, Snowgust É isso Também tem o Hoverbird Então tem muita coisa E principalmente tem um novo pet Falcão Aqui você comprando ele Você vai pagar 250 geminhas, tá? É, vale a pena Sabe por quê? Porque, cara, primeiro É um pet totalmente diferente É um pet novo Tá, um novo Não tem nenhum pet Primeiro que voa E segundo que tem armadura que combina Vai, vai falar Sério Não tem outro pet Qual outro pet que tem? Comenta aqui embaixo Se eu estiver enganado Comenta aqui embaixo Qual outro pet que tem armadura parecida Tem que ser muito igual, galera Muito, muito igual mesmo Nossa, quebrei meu fone agora Mas então, galera Essas são as formas de você conseguir, tá? Tem como comprar por gemas E agora você ganha aqui Porque o pet que eu tenho O Tucano Ele é raro Tá, então tem muitas chances De vocês terem um pet voador Porque pode ter um incomum Raro, épico Até o comum Pode ter um pet que voa Tá bom? Esse era o aviso Muito obrigado a você Que assistiu até o final Um beijão E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.